E aí, vamos lá, então? Ai, boa noite, pessoal! Gabriel aqui de novo. Mais um vídeo aqui pro canal. Obviamente. Vocês podem ver, vamos jogar Bless Famous de novo. Como eu fiz uma live esses dias aí. Jogando. Estou com 26,5% desbloqueado até agora. Cara, de cada momento que passa, esse jogo me impressiona mais. Esse jogo é muito bonito. Não só me impressiona com sua dific... Deixa eu... Matei. Só fiquei silêncio um pouco porque... Eu queria matar ele primeiro. Vamos lá, então. Cara, eu estou tendo um pouco de dificuldade de me acostumar com esse jogo por enquanto. Eu sei que é temporário. Mas tem uma questão que anda... Que me incomoda um pouco, cara. Não incomoda. Eu estou exagerando um pouco aqui também, né? É que, tipo, esse jogo ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É um jogo difícil, tipo, estilo Castlevania, sabe? Vamos lá. Deixa eu até matar esse aqui pra ver. Aí o que acontece? Ele te dá muitos caminhos, né? O jogo te dá muitos caminhos. Só que nem sempre o jogo te dá alternativa. Tipo, você vai pra um lugar... Aí você não tem certeza que você está indo pro lugar certo. Lógico, eu estou jogando a primeira vez. Eu não procurei spoiler nem nada na internet. Eu sei que esse jogo é muito bom. Tipo, a PS4, tudo. Ó, isso aqui, por exemplo. Ah, eu já tinha esquecido essa parte. Porque eu vim aqui só uma vez. Vamos olhar aqui no mapa rapidinho. Eu tenho que vir pra cá. Porque, ó, eu já explodei isso aqui e tudo. Mas, ó, eu não consigo ir pra cá. Porque tem um lugar aqui onde eu consigo pular. Aqui em cima não tem nada ainda. Aqui pra cima eu não cheguei porque eu fiquei puto que eu morri algumas vezes. Eu não sei se tem alguma coisa ali, na verdade. Essa parte aqui é onde tem a nuvem de veneno. Eu não consigo chegar aqui ainda porque eu ainda não tenho a relíquia. Hum, então meio que tanto faz. Opa, verdade. Eu estou usando a segunda tela aqui. Aí aqui eu ainda não consegui nada. Aqui também eu provavelmente vou precisar de alguma outra relíquia, etc. E o único caminho que eu tenho agora é isso daqui. Morri aqui algumas vezes. Recuperei minha culpa. Na verdade eu só paguei pra perder a culpa, né? Pra elas... Pra estátua, né? Que ela não precisa fazer você voltar tudo pra lá, sei lá, com medo de morrer de novo. Fazer o tipo. Você paga um pouquinho mais caro. Esse bicho é muito chato. Esse bicho, ele joga o bagulho de longe. E eu até agora não desbloqueei nada aqui. Dei ataques às distâncias. E quando eu vim aqui a primeira vez, tinha um boss aqui. Você não tem ofensas para responder isso. Tinha um boss aqui. Eu tentei matar ele e eu não consegui matar ele. Eu morri. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Tá, na verdade. Aqui não tinha nada mesmo. Eu já falei com esse cara. Ah, eu não sei porque eu fiz isso, na verdade. Tá, eu posso ir pra aqui pra baixo ou aqui pra esquerda. Mas aqui pra esquerda não tem como porque as correntes não sobem. Não aparece pra cá ainda. Então eu vou vir pra cá. Vamos lá, então. Aqui não tem nada. Não consegui ir pra ali ainda. Eu tenho que matar uma senhorinha com sinos. Ó. Eu poderia ter só agachado? Poderia. Pensei na possibilidade? Não. Porque minha coordenação motora não é tão boa assim. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Essa bosta. Um amigo me falou que ele joga isso aqui. E ele me disse que tem uma relíquia. Uma relíquia. Isso aqui, ó. Se não me engano. Estudaram dos sonhos. Ficaminosos. Ah, permitindo que a pessoa escute aqueles que não podem mais falar. Não é isso daqui. Ah, passagem do portador. Novas plataformas. Ele falou que eu pegava alguma coisa que me fazia... Pô, cara. E agora, mano? Deixa eu ver que passei. Como é que tá? É, são dois. Ah... Até esqueci. Ah, tá. Tipo, pular em locais que... Onde tem limbo. Onde tem... Onde eu morro, no caso, né? Tipo, aqui eu não consigo pular ainda. Provavelmente eu tenho que usar algum item mais tarde aqui. Tá, eu vou vir aqui pra esquerda. Lá pra baixo não tem nada, por enquanto. Eu poderia ter simplesmente... Evitado todo esse trabalho que eu tive aqui agora. Só descendo lá pela... Pela igreja. Tá, ó. Eu já vim pra cá, já. Graça. Possivelmente vim direto pra cá. Mas tem alguma coisa ali pra esquerda que eu não lembro o que que tinha. Ah, aqui em cima tem um... Aqui. Aqui, ó. Verdade. Aqui em cima tem um... Aqui, ó. Pra um negócio de safe. Pronto, recuperei alguma coisa. Só não preciso de nada. Tô com cinco midos aqui já. Já posso, tecnicamente... Comprar o item que eu tô querendo. Ó, salvei o jogo. Beleza. É só continuar agora. Pra cá. Eu sei que eu tenho alguma coisa pra cá. Nossa senhora, cara. Ali em cima... Poderia ter alguma coisa pra eu fazer. E aqui também. Aparentemente. Sei lá. Nossa, ele pega certinho na hora, cara. Deixa eu ter que desequipar aquele bagulho. Isso aqui. Dá dano. Acho que pra cá eu já vim. Nem sei porque eu tô dando essa volta toda. Nossa senhora. É, eu tô só me arriscando aqui. Fazendo isso. Eu tô só... Vim pra cá. É... Mais ou menos, né? E agora? Vim pra cá, pra baixo. Meio que eu não tenho toda a escolha, né? Tem alguma coisa ali atrás. Ih, é um boss. Como é? Como assim? Não entendi. Olha só. Eles são da mágoa. Eu juro. Juro. Que eu bati nesse bagulho aqui antes. Só se, quando eu destruir a outra corrente, liberou isso daqui agora. Onde é que eu tô? Tô na lagoinha, olha. Olha o que que tem pra cá. Mais um cenário. O que que tem pra cá, será? Eu posso cair aqui e morrer, então. Quer dizer, cair ali. Olha só. Nem sei onde eu tô. Ué, eu abri alguma coisa. Ahn... Opa! Pronto. Só esperar agora. Oi, oi, oi. Toma dano. Essa bosta aqui. Vamos ver aqui. Só eu vim aqui. Esperar ele atirar de novo. Nossa senhora. Opa. Vamos ver o que eu venho aí. Vamos ver o que eu venho aí. Vamos ver o que eu venho de novo. Ah não, eu peguei de mostarda, se não me engano. É, os aromáticos, pouco tempo comum, floresta, caminho santo hoje, entretanto, escasse... Ah, é o mesmo item que eu já peguei. Será que eu posso abençoar agora? Não tenho certeza. Vamos ver o que eu venho pra cá. Eu bati ali. Depois eu tento fazer isso de novo. Ah, eu já estive aqui. Nossa senhora. É, literalmente, só eu dar um dash que ele... Que ele toma dano. Morreu. Eu tô no bando demais ainda, né? Deixa eu dar. Já que eu tô jogando com frequência. Deixa eu ver. É, eu já estive aqui. Meio que tanto faz, então, se eu voltar agora ou não. Ah, eu... Eu nem peguei o item, né? É, é verdade, não peguei. O que que é isso será? Vértebra, mais um osso pro ossário. Meu amigo, eu já tinha a noção de que... Lá naquele ossário, provavelmente sairia um boss, quando eu terminasse de recolher todos os ossos. Eu tinha... Não tinha tanta certeza, na verdade. Aí, só que o meu amigo me confirmou. Realmente tem um boss lá, quando eu... Quando eu jogava todos os ossos. Nossa senhora, cara. Eu tô só perdendo meu tempo aqui. Meio que... Voltando pro nosso lugar. Acho que eu só tô... Acho que é a minha garância pra conseguir dinheiro pra conseguir comprar mais itens mais tarde. Deixa eu ver onde eu tô. Nossa senhora. Nossa senhora. Muito ruim. Então eu vou pular aqui no meio, então. Eu vou continuar a história. Onde eu tava. Opa. Ah, olha. O perigo. Jogo safado. Entendi o que eu deveria ter feito. Vou voltar, então. Tá, então eu venho pra cá. Volto. Vou lá pra cima. Subo aqui. Venho aqui. Ah, não tem. Ah, tem sim. Aí eu venho aqui e puxo essa alavanca. Tadã. Aí eu desço isso daqui. Que eu já poderia ter feito antes, né? Obviamente, né? Senhor Gabriel. O que é que tem lá pra cima que eu não vi? Não lembro. Ah. Ah. Ui. Tem mais coisa aqui pra baixo. Aqui eu não lembro de ter vindo. Lembro, lembro sim. É, já vim aqui. Nossa, aqui eu fiquei com medo de morrer. Essas bosta não para de se mexer. Nossa senhora. Nossa senhora, morri, cara. Jogo desgraçado, cara. Joguinho desgraçado. Ah, é bom que eu já volto lá pra onde eu tava. Pelo menos eu recuperei algumas coisas. Exatamente. É o gemido. Ele vem. As profundezas desse lugar. O que é que é que os outros... São são... São 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 dessossados. Os frutos da única penitência. Um único e lamento. A luz raramente chega até aqui. Só o frio e o gemido. Depois eu recupero aquela bosta lá. Se eu ia lá pagar pra aquele cara me devolver. Ih, inimigo novo. Olha a senhora. Ah, morre rápido, tá bom. Aqui, esse bilhões aqui, ó. Sabia. Vamos ver o que tem pra cá Então Mais um portal, olha só Que maravilha Vamos voltar Cara, esse jogo é muito bom Lembra muito Castlevania Eu não sei quantos minutos tá Deixa eu só verificar Uma coisa aqui, provavelmente vai sair pro menu É, é isso mesmo É, tá, 17 minutos só Agora, talvez eu edite Depois Ah, é aqui que eu pego o agulho das nuvens Ah não Glória a Deus O que tem pra cá, será Ah, medo de morrer E o medo de morrer Essas nuvens ficam indo pra lá e pra cá Aparentemente Nossa senhora Uxica O que se eu vir aqui pra baixo Caiu algum lugar ali Esse corno Hum, aqui embaixo tem alguma coisa Ixi Não, não, não Não acredito que eu vou morrer Eu nem vi que o bagulho quebrava, cara Tanto faz Eu nem uso, nem uso tanta magia Oh meu Deus do céu Não, o dano pega em mim Aqui embaixo, cara Eu vou voltar lá na estátua Vou voltar lá na estátua Matei, mas ele vai voltar Essa bosta Já falei contigo, já Foda, cara Foda Nossa senhora O bagulho nem chegou em mim, cara O que tem pra cá, então Mais inimigo Eu já vim pra cá, né, rodão Já, já vim, já Lá pra esquerda, então Ah, já vim lá, né, também É o portal, aquela bosta Depois eu recupero a minha culpa Eu podia ir lá pro portal E recuperar a minha culpa Eu podia ir Pra cima, então, já Porque lá pra baixo Não tem nada Olha Foi só falar Sim A sua culpa foi espiada Eu não vou quebrar essa estátua Eu quebrei a primeira vez e me arrependi Eu não sei porquê que eu quebrei, na verdade Tá bom Então, aqui tem mais um caminho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ih, quase que eu morri Com essa merda Só porque eu esqueci de dar ali Com essa espadinha Ai, cigarrinho Um cigarrinho fumou Tem pra cá mesmo Matar, beleza Mais um caminho Pra matar o inimigo Nossa senhora Porra é essa? Porra é essa? Cadê? Ai, pula E agora? Como é que eu mato essa bosta? Fica parado Nossa, dois Que delícia Nossa senhora Cara Cara Deus tenha misericórdia da minha alma Deus tenha misericórdia da minha alma Por que eu sou tão ruim assim? Olha isso Olha isso, cara Caralho, cara Não, eu vou morrer Se eu tomar mais um hit eu morro Nossa senhora Nossa senhora, cara Não apareceu, não? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Demônio, cara Que demônio, cara Que demônio Tomar no cu Jogo desgraçado Eu vou dar uma pausa É Voltei Meu Deus do céu, cara Eu morri Duas vezes no caminho pra cá Mano Só nessa brincadeira, cara Ô Pelo amor de Deus Ah, mano Não acredito nisso Mais isso ainda Pra destruir a minha vida Eu tenho Eu tenho que descobrir Uma maneira melhor De matar essa merda aqui Aparentemente É só eu ficar parado Ao invés de andar Nossa Mas eu só consigo Atacar ela assim Morreu Morreu Tem mais alguma merda aqui Hum Espírito Oi Vamos ver o que tem pra cá Nossa senhora Nossa senhora Cara Ah, mano Será que é só mais um, né Pelo amor de Deus Nossa Nossa, cara Só queria salvar o meu jogo agora Meu Deus do céu Só queria salvar o meu jogo agora Será que eu tenho que fazer Esse desafio tudo de novo, cara Quando eu voltar pra cá Cara Aqui Se eu tomar um dano Eu morro Nossa Aqui em cima Mais rápido ainda Uxi Mas eu acho que é aqui em cima Que eu pego o pulmão de ferro Se não me engano Ah, mano Cara Eu nem respirei o bagulho Passa no meu pé, cara Como é que eu vou respirar um bagulho Tá bom Se Deus quiser Eu não preciso matar aquelas merda de novo Oh meu Deus do céu Tenha misericórdia da minha alma Senhor Tá Eu vou pausar por aqui Eu já volto pra lá Ah Eu despausei Ué, peraí Voltei aqui Cara Eu consegui, cara Consegui O que eu queria Graças a Deus Deus É isso aqui Isso aqui Impede eu de Morrer pra essas nuvenzinhas Eu peguei Que eu nem Eu devia ter gravado Lógico, né Que as nuvens somem Aparentemente Nossa senhora Peraí Eu quero ver Se eu consigo Destruir aquela porra lá Aqui Ah, é só eu vir aqui Glória a Deus Falta 28 só O bom Eu posso ir Para outros lugares Agora Que eu não Eu não poderia ter ido Antes Tipo aqui Tem lugar secreto Pra cá Droga Não tem Aqui não tem Aqui é Mais um frontal E aqui Eu só passo reto Foi bom Eu ter morrido Algumas vezes Aqui Tá bom Aqui tudo certo Ih, tomei Se fodeu Otária Eu morri Eu tinha morrido Mais pra lá Antes Tem que ver Tem que fazer Uma coisa Peraí Depois eu volto aqui Tem que ver aqui Aqui já matei Os inimigos Que eu queria ter matado Aqui não Mas aqui sim Aparentemente Peraí É isso mesmo Peraí O que eu tô fazendo Ah, já estive aqui Peraí Eu já estive aqui Mas eu quero ver se tem Mas eu vou voltar pra cima Não, aqui não tem A culpa eu já recuperei Eu não Não, não precisa Tá, eu vou pra cá Doa então Tem que voltar pra cá Então Aqui pra baixo Porque aqui foi Onde eu morri A primeira vez Aí Peguei o item Cara Eu até agora Não descobri Pra que que serve isso Tem dois Eu tenho três já Tá, o que que é aqui Tá, vim pra cá A toa então É Vim pra cá A toa É Eu vim pra cá A toa Eu não acredito Ah, na verdade Ah não Eu peguei um item Aqui antes Vamos lá Então Tá, então eu continuo Pra cá Então Agora eu não preciso Me preocupar mais Com essa bossa Desse gás Lá pra cima Eu já peguei O que eu tinha que pegar Aqui agora Pra baixo Cara, tudo pra mim Aqui é novidade Então se eu tiver Nobando Eu peço muito Desculpa Pra vocês Depois eu vou editar Vou editar o vídeo Mesmo Ok Tem pra cá Será que tem save? Não Eu vou ficar pulando Porque ele vai atacar Pra cima É isso mesmo Bom, depois eu volto Lá pra baixo Nossa senhora Cara Que perigo É isso mesmo 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 Nem sei mais pra onde eu tô indo Mas pelo menos essas névoas Não me matam mais Ah, ali em cima Eu queria pegar aquilo ali Até agora nada Pô, nada, nenhum save-ponte aqui Isso é boss? Isso é boss, né? Ah, o ovo peludo Que o meu amigo falou Você deu, beleza Com essa fita rasgada Ué, como assim? Consigo recuperar, né? Ok Ah, negro de luto Não tem que lutar com essa bossa, não, né? Com essa fita rasgada Nossa senhora Você não tem ofensas disponíveis Hum, entendi Tenho mais um item pra colocar aqui, então Só eu não sei o que é O que é o ovo peludo? Vamos botar o que aqui? O ovo peludo Só esse aqui O piludo Diz o pastor Claudio Duarte O piludo Ai, ai Ai, ai, ai Aqui tem um save, aleluia O que vai respawnar os inimigos Tudo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ah, é Jogada de mestre Olha eu aqui de novo falando sobre isso Já mudada e envelhecida Talvez seja Um pequeno preço Por uma aliança tão jubilosa Minha proteção não seca aqui Vou concordar Ih, um boss Tem um boss Vem aqui É, tem um save Vou matar Tô nem aí Vou matar Ué Cadê? Ih, tá ali em cima Ih 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 Ah Ai, meu pai Ai, meu pai Ah Ataca, ataca, ataca Ih Ataca de novo, ataca de novo, ataca de novo Ah Que que é isso? Eu Juro, cara Juro Que eu Que eu apertei, cara Juro que eu apertei Ui Ah, não Morri Oh, meu Deus Ah, até agora Tá, 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 tá bom Não pareceu tão difícil essa luta Não pareceu tão difícil Tá, perdi um pouquinho de culpa Tô nem aí Caguei E andei E gostei Desculpa, rodei, pessoal Ah, recupera logo aqui Vou matar essa bosta aqui Vou matar essa bosta agora Ih, tomei Ih, tomei de novo Sai, toma, 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 toma Toma de novo, toma de novo, toma de novo Toma de novo, toma de novo Toma, toma, toma Nossa senhora Uuuu Ui, ui Ui Não dá pra desviar disso carrega, carrega tomou ataca, cacete carrega, carrega, carrega carrega, carrega 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 a minha vida. Aí, garota. Ai, tomei de novo, cara. Agora eu mate essa mulher. Nossa, morri. 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 Faltou tão pouquinho. Ai, faltou tão pouquinho. Eu vou pausar aqui a pedido. Cara, vamos lá mais uma vez, cara. Meu Deus do céu. Já morri tantas vezes aqui. E, cara, não é uma batalha difícil. Eu só tenho que me concentrar mais, só. Eu só tenho que me concentrar mais. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, não. Eu vou jogar assim mesmo. Senão eu vou perder meus bagulhinhos. Já. Nossa senhora, cara. Logo de cara. Cara, tem hora que ele simplesmente não mira pra cima, cara. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, cara. Por que que ele fez isso, cara? Nossa senhora, cara. Agora que a velha resolve me curar. Não, nem me cura, ela tá me curando. Nossa senhora. Nossa senhora, cara. Tô muito noob nessa jogada aqui agora. Vamos de novo. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Aquela velha tá ali me auxiliando, mas... Agora eu ganho. Nossa senhora, começou bem já. Começou bem já. Aí. A gente vai lá atrás, cara. Nossa senhora, cara Caralho, cara Cara, se eu tivesse aquele poderzinho agora Agora Nossa, não foi totalmente Amém 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 Olha só, vamos ver o que que tem aqui, humm mais um upgrade de vida Uhum, uhum, que delícia Vamos ver o que que eu tenho pra cá, ah meu Deus Ué, ah tá O que que tem pra cá então, só salvar o jogo Salvando, olha só, hein Salvando o jogo, olha onde eu tô Que legal Ué Ué, como assim? Não entendi Aonde que eu salvou o jogo agora? Não, não é aqui Nossa, olha o dano que essa bosta dá Vamos ver aqui no ossário Lágrimas de redenção Humm, mais Até agora nada Salvou o jogo Você ganhei alguma coisa? Acho que não, é É, não, de fato Vamos ver se posso abençoar alguma coisa Posso entregar essa aqui Dar, claro É, eu posso abençoar alguma coisa provavelmente Não tenho certeza Ah Lágrimas de redenção, mas Eu nem sei pra que que isso serve Na verdade eu sei, eu acho que é pra fazer poção, sei lá Tá Salvar o jogo aqui Ah, vamos lá Se ganhei alguma coisa? Não, né? Agora eu bagulhei pro castelo agora aparentemente Tá, eu vou finalizar o vídeo por aqui Agradeço a todos que me acompanharam aqui até agora Deus abençoe a vida de todos Até mais